Pisto da casa Edson, Rio de Janeiro Arreda na frente, lá vai poeira Um dia fui a teia e tomei um bom pipão De fiz lá uma resenha e que fiz mesmo um figurão E um cabra escovado, chamado Trincaixinha Gripou para meu lado no manejo da sardinha Eita ferro velho, Trincaixinha é um cabra bom É um moleque mesmo roncho, terceiro anista de capoeiragem Formado com borla e capelo na academia do pé espalhado O cabra tem o curso completo de Fernando de Noronha Ele olhou pra mim e não fez pé na figura do Jarreta Veio o curiscano triste na alegria do tombo Eu o castelho quebo na caixa do catarro E quando vi que ele vinha feito mesmo na disolutria da rasteira Você já sabe, aquilo era... Com a navalha, com a navalha eu disse beijará Com a navalha, com a navalha você não venha cá Com a navalha, com a navalha eu gritei olá Com a navalha, com a navalha desgraceirei já Com a navalha eu fui a cara do bichibá Comigo é assim... O cabra veio feito, meteu-me o queixo aqui Mas eu dei certo jeito e a perna suspendi Assim como em tamanha, nas químicas do lobo Eu fui ver de perto a banha na ruptura do meu tombo Ei, Nossa Senhora lá de casa, trincancinha pediu misericórdia O veneno estirou e parecia coisa que ele não tinha mais os hidrômetros na caixa da comida Aquilo foi uma garapa Eu disse beijará, levanta desgraçado Faça atento na palavra que eu quando me espalho ninguém me junta Aquilo já sabe, é... Com a navalha, com a navalha eu cabra experimentei Com a navalha, com a navalha eu puxo e lhe cortei Com a navalha, com a navalha eu cheio e chulhi lassei Com a navalha, com a navalha eu cheio e chulhi lassei Porque essa minha pele é madeira de lei Comigo é assim, sem se meter comigo Só pode sair esburiçando triste na alegria do povo Eita ferro! Oi! Tchau, tchau.